Londrinenses fizeram bonito na tradicional competição de alunos de cursos técnicos de todo o país. Entre os vencedores está uma jovem aprendiz de confecção industrial. Esta tesoura tatuada no braço já fala um pouco sobre a Bárbara, medalha de bronze na seletiva nacional do World Skills Competition, os Jogos Olímpicos dos Cursos Técnicos. Ela competiu em cinco módulos contra representantes de outros 17 estados brasileiros. Um dos desafios foi confeccionar esta peça em apenas seis horas. Eu participei com mais 17 estados, cada estado representado por uma pessoa. Bom, acho que a parte mais difícil da competição é você saber controlar o tempo, porque as habilidades, todos que foram para participar têm, mas o controle do tempo é o que mais atrapalha. A jovem tem 20 anos e já é formada em dois cursos aqui no Senai, o de aprendizagem em confecção industrial e o técnico em vestuário. Agora já está na graduação em tecnologia e design de moda na UTF-PR em Apucarana. Além da medalha de bronze, o outro prêmio foi um curso de pós-graduação, que vai incentivá-la a realizar o maior sonho, o de seguir os passos dos professores. O meu maior sonho sempre foi dar aula. Acho que todas as professoras que eu tive aqui dentro me incentivaram a isso e elas que despertaram esse sonho dentro de mim. Então, atualmente eu estou fazendo faculdade, pretendo continuar no mestrado, doutorado, até poder voltar aqui e ser exemplo para as próximas pessoas. O outro destaque é para a equipe do Wesley, que competiu na categoria Manufatura Integrada e ficou com o terceiro lugar entre outras seis equipes. O desafio era construir um daqueles veículos de alta tecnologia que podem desarmar bombas em ambientes hostis. A proposta do projeto é para que ele fosse desenvolvido para essa área mesmo, de desarmar bombas e tudo mais. Então, ele é uma, vamos pensar assim, é uma iniciação para projetos futuros desse tipo. Foram quatro meses de preparação entre a competitiva estadual e a nacional. Na competição, foram 18 horas para construir o veículo. A maior dificuldade mesmo é que ali no ambiente a gente fica nervoso, né? E são muitos detalhes, são muitas coisas para se tomar conta. Então, naquilo ali, às vezes o inimigo não é nem os outros concorrentes, é nós mesmos ali. Ao todo, são 46 modalidades nesta etapa nacional. A competição mundial foi criada em 2000, só acontece a cada dois anos e conta com alunos de 70 países. E olha que dá até para fazer uma outra relação entre a situação do Paraná nesta competição e os resultados das delegações brasileiras nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que acabaram neste domingo. Desta vez, não deu para subir no lugar mais alto do pódio. Os vencedores vão competir no ano que vem lá em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, na etapa mundial. Mas para os paranaenses, dá para afirmar que estas medalhas de bronze tiveram um gostinho de medalha de ouro. Mas a nível de regional, de região, Londrina, então a gente participou com 11 competidores a nível de Londrina na parte estadual. E desses 11 competidores nossos, a gente obteve oito medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze. Quer dizer, nós medalhamos e subimos o pódio em todas as modalidades, a nível de Londrina, que é o que a gente consegue gerenciar aqui na nossa unidade. Então você vê que a dedicação e o investimento também não é o diferencial. O diferencial é a dedicação mesmo, os alunos e o comprometimento. Parabéns aí a toda a turma. Parabéns aí a toda a turma.